Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia, aqui no seu canal Planeleiros Brasil, no YouTube. A aula de hoje é dedicada a um colega de trabalho, Renato, que me abordou esses dias querendo saber como extrair dados do site da Bolsa de Valores, é, da Bovespa. Ele queria saber como buscar algumas informações, como a quantidade de notícias que saem por empresa e por título negociado na Bolsa. Então a gente vai usar o Web Scrapping para fazer isso aqui no Power BI. Só que o Web Scrapping usando um algoritmo de inteligência artificial, onde ele detecta o padrão de dado daquela página que você quer buscar e traz isso para você de maneira automatizada. Então não perca agora aqui no seu canal Planeleiros Brasil. Deixa logo o seu like, não deixe para o final porque você vai esquecer, e é esse like que ajuda com que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas, então registra logo o seu like. Beleza? Vamos lá. Vem comigo, roda a vinheta. Bom pessoal, se você quiser acompanhar a solução dessa videoaula junto comigo, você vai na descrição da videoaula e vai copiar esse link aqui. Copia esse link aí na descrição, dá um Ctrl C nele e vem junto comigo para a gente ver o que vai acontecer. Bom, esse link vai te levar para uma página, que é essa aqui, é a página do plantão de notícias da Bolsa de Valores de São Paulo. Você repara que nessa página a gente tem 20 notícias por página. Legal? Qual é o problema que o Renato estava encontrando aqui? É que ele queria pegar nos últimos 30 dias, ó, os últimos 30 dias, todas as páginas ou mais de uma página de notícia que está aqui embaixo. Repara, a gente tem várias páginas aqui embaixo. Olha aqui a string da URL. Repara que na string da URL você tem aqui o filtro 2. Quando eu clico aqui na página 2, por exemplo, ele adiciona mais uma stringzinha aqui, ó, pg igual a 2, que é a página. E se eu clicar na página 6, ele vai botar aqui a página 6 e vai atualizar para a gente. Então, é essa string completa, vou voltar aqui para a página 1, que eu quero usar para fazer a minha automação. Qual vai ser a automação? Buscar os dados dessa página e depois só mudar, só alterar aqui a numeração da página. 1, 2, 3 e assim por diante. Então, vou copiar agora essa string aqui com a página igual a 1 na frente, ctrl-c, e a gente vai vir no obter dados da web, que é o conector que a gente vai usar para transportar esses dados da página da bolsa de valores para dentro do Power BI. Vou dar um ctrl-v aqui e vou dar um ok. Eu já fiz uma aula lá em 2016, quando o Power BI foi lançado, afinal de contas nós somos o primeiro canal a falar de Power BI no Brasil, desse conector, só que naquela época esse conector não tinha esse algoritmo de inteligência artificial que a gente vai usar para ensinar ele qual é o padrão de dado que eu quero buscar naquela página. Então, vamos vir aqui, a gente vai clicar em Document e vai selecionar a exibição da web. A gente vai habilitar o visual, porque a gente confia nos dados da página da bolsa de valores e ele vai carregar aqui para a gente o preview. A diferença é que agora a gente vai usar esse cara aqui embaixo, adicionar a tabela usando exemplos, que é o algoritmo que vai entender o padrão do dado que você quer buscar nessa página. Então, eu vou vir aqui, na janelinha que abriu, habilitar visual da web, ele vai trazer aqui a página para a gente e uma lista aqui embaixo para a gente informar qual é o dado que a gente quer. Bom, o que o Renato precisava e por que ele me abordou? Ele precisava de, em cada notícia dessa, capturar qual era a empresa sobre qual a notícia falava e o título da bolsa de valores sobre qual a notícia era. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a primeira notícia, vou selecionar ela, Ctrl-C, vou vir na primeira linha aqui, duplo clique, Ctrl-V, Enter. Bom, ele ainda não entendeu, o Power BI ainda não entendeu qual é o padrão que você quer, mas vou copiar a segunda linha, ó, segunda linha, Ctrl-C, duplo clique na linha 2, Ctrl-V, quando eu der Enter, pessoal, olha que legal. Ele já entendeu que eu queria, na verdade, copiar todas as notícias e já trouxe para a gente aqui as 20 primeiras notícias da página. Beleza? Então, a gente resolveu o problema da página 1. Agora, a gente precisa trazer uma automação para ele pegar o da página 2, da página 3 e assim sucessivamente. Vou dar um OK. Repara, só com a minha tabela personalizada selecionada, a primeira não está com o quadradinho marcado, eu vou clicar em editar. Ele vai abrir para a gente o Power Query Editor com os dados aqui, que a gente conseguiu buscar, com as notícias que a gente conseguiu buscar, as 20 primeiras da primeira página. Bom, eu vou renomear aqui a minha query, botão direito aqui nela, renomear, e vou chamar ela de buscar dados. Ok? Bom, o que eu tenho que fazer agora? Agora, eu tenho que transformar essa query numa forma automatizada de buscar as outras páginas. E como é que eu vou dizer para o Power Query quais são as páginas que eu quero buscar? Então, vamos lá. Vou criar uma consulta nula, então vou clicar aqui abaixo de buscar dados, nessa área aqui cinza, botão direito, nova consulta, consulta nula, e vou criar uma lista que vai ser a numeração das páginas. Página 1, 2, 3, vai ser só um número, tá? Como é que eu crio listas no Power Query Editor? A gente fala muito disso no nosso curso presencial módulo 2. Bom, eu crio lista, assim, igual, abre uma chave, eu vou colocar aqui um número qualquer, um, dois pontinhos, ponto, ponto, quatro. Fecha as chaves, enter, criei uma lista. Só que eu quero automatizar o tamanho dessa lista, ok? Bom, então, botão direito aqui, botão direito não, vou criar um parâmetro. Página inicial, gerenciar parâmetros, novo parâmetro. O nome do parâmetro vai ser max, ok? Vou desmarcar o obrigatório, vou botar tipo de dado decimal, e não vou colocar valor nenhum. Então, repara, ele gerou aqui um parâmetro chamado max, e agora eu vou atribuir um valor para ele, por exemplo, 10, ok? Vou vir na minha consulta 1, que eu já vou renomear também para fdadosweb. Vou vir na minha consulta 1 e vou alterar aqui o parâmetro 4, ó. Não é o máximo que a gente quer? Então, eu vou mandar ele pegar esse dado do meu parâmetro max aqui, ó. Repara que ele já preencheu até 10 para a gente, ok? Se eu vier aqui, alterar o parâmetro para, por exemplo, 20, quando eu voltar na fdadosweb, ele já preencheu para 20. Então, assim, a gente vai dizendo o número de páginas que a gente vai querer consumir, tá? Vou deixar aqui 10 páginas. Bom, beleza. Agora, eu tenho que pegar o endereço da página, este endereço aqui, ctrl-c, e eu tenho que dizer que aquele finalzinho lá onde tem pg igual a 1 vai ser pg igual a essa lista, porque cada número desse vai ser uma página, tá? Então, eu tenho que transformar primeiro essa lista aqui na ferramenta transformar em uma tabela, ok, beleza. Beleza. Vou transformar esses dados aqui em texto. Então, eu vou vir aqui no abc123 em texto. Show de bola. E agora a gente vai mudar aqui o nome da coluna para idpag. Agora a gente vai adicionar uma coluna, coluna personalizada, e o nome dela vai ser url. Qual vai ser essa url? Vai ser aquele link lá, ó. Abre aspas, ctrl-v, só que esse igual a 1 não vai existir o 1. O 1 vai ser dito pelo id página, por essa coluna aqui, ó. Então, eu apaguei o 1, fechei aspas, vou lá concatenar agora o e-comercial com o meu id página, onde estão os números da página aqui. Vou dar ok. Pronto. Olha que legal, pessoal. A gente tem agora aquele link lá, só que automatizado, com o número de páginas. Então, novamente, se eu vier aqui no meu max e alterar para 12, por exemplo, quando eu voltar aqui agora, eu vou ter até a página 12 já automatizado. Bacana? Deixa eu deixar aqui 10 para não ficar muito dado para a gente carregar. Bom, beleza. Agora que eu já tenho isso aqui automatizado, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar aqui a query de onde eu busco os dados, preciso transformar essa query para consumir essas páginas. Legal? Então, se eu vier aqui na minha query, buscar dados, vir aqui na guia exibição, editor avançado, o que eu tenho que mudar aqui? Eu tenho que mudar este cara, esta URL que está pegando só da página 1, ela tem que agora pegar lá da minha fdados, da minha fdados web, aquela paginação, aquela URL com a página automaticamente que está sendo gerada por a minha lista aqui. Então, a gente vai declarar isso aqui como uma função. A gente também fala muito disso no módulo 2, pessoal. Então, eu vou dar um tab aqui para identar e vou pular a linha aqui. Vamos declarar a função. Então, a função vai ser let, nome da função capturar web, igual, abre parênteses, o parâmetro que eu quero buscar, que vai ser uma URL, e aí declara a função aqui. Pronto. Agora a gente vai vir aqui e vai falar que este cara vai retornar para a gente o capturar web. Beleza, acabamos de criar uma função, só que agora falta dizer qual é o parâmetro, qual é a URL. A URL é justamente esse link aqui. Vou deletar ele, inclusive, com as aspas e vou transformar isso em uma URL. Pronto. Concluído. Repara, a minha busca de dados agora virou uma função, a UFX aqui. Então, eu vou vir na minha fdadosweb e importar essa função para consumir essas URLs, que é justamente o parâmetro que a gente acabou de criar. Então, a gente vai vir aqui em adicionar coluna, invocar por função personalizada. Qual é a função? A função buscar dados. E onde é que está a URL? Está aqui, na coluna URL. Está aqui, na coluna URL. Então, URL. Ok. Olha que bacana. A gente já tem agora, para cada URL dessa, uma tabela com as 20 notícias. As 20 notícias da página 1, as 20 da página 2, e assim sucessivamente. Legal? Então, eu vou vir aqui agora em buscar dados, vou expandir essas tabelas, para a gente ter as notícias carregadas. ok, pronto. Aqui estão todas as notícias de cada página. As 20 da primeira, as 20 da segunda, e assim sucessivamente. Bom, o que o Renato queria? Ele queria a data e a hora, ele queria a empresa, e ele queria o título. Então, agora a gente vai usar o recurso de dividir colunas. Então, dividir coluna por delimitador. Nosso delimitador personalizado, primeiro vai ser espaço, tracinho espaço, que é o que separa aqui a data e a hora do nome da empresa, para a esquerda, ok. Já tenho aqui a data e a hora. Depois, eu quero o nome da empresa. Então, a empresa, ela acaba em espaço, abre parênteses, então mais um dividir coluna por delimitador. Personalizado, espaço, abre parênteses, à esquerda, ok. Beleza. E agora o título, que termina no fechar parênteses. Dividir coluna por delimitador. Agora sim, vai ser o fechar parênteses. Delimitador à esquerda, ok. Agora sim, está na coluna certa. Bom, beleza. Meus dados já estão todos aqui. Agora eu só vou renomeá-los para ficar certinho. URL, ele é texto, está certinho. Aqui em coluna 1 vai ser data e hora. Data e hora. A minha próxima coluna vai ser empresa. A minha próxima coluna vai ser título. E a minha próxima coluna vai ser notícia. Pronto. Dados todos corretos. Agora sim, a gente já pode transportá-los para dentro do Power BI e aí criar o relatório que o Renato queria. É bem simples, bem rapidinho. Bom, eu não vou usar isso em Direct Query, então vou dar ok. Ele vai importar esses dados para dentro do Power BI para a gente. E agora, enquanto ele carrega os dados, porque ele tem que ler todas aquelas páginas, vou fazer duas ponderações. Primeiro, agradecer o pessoal que esteve presente nesse último final de semana na nossa turma de Power BI módulo 1 presencial em São Paulo. Foram 28 pessoas. Uma turma incrível. Muito, muito obrigado por vocês terem vindo, por terem prestigiado o nosso conteúdo. Valeu. No mesmo sábado, também teve o evento do Trovato de 100 mil inscritos. Trovato, parabéns novamente. Você realmente é o cara. Parabéns. Você é um mestre com M maiúsculo. E também, enquanto está carregando ali, agradecer ao meu amigo Geraldo que me trouxe esses dois brinquedinhos aqui. A Williams, que vocês conseguem ver aí, a Williams do Massa, é a última corrida dele no Brasil. E a McLaren desse ano, também. Muito, muito legal. Geraldo, obrigado, meu amigo, por mais esse lindo. Você é o cara, viu? Bom, então agora vamos criar aqui um relatório rapidinho só para vocês verem que funcionou, tá? Então, aqui, empresa. Vou pegar aqui o campo da empresa. É lógico que depois você pode tratar, onde não tinha o nome da empresa, tinha um dizer qualquer. Você pode eliminar isso. mas, enfim, empresa. Vou trazer a empresa de novo, mandar ele fazer uma contagem, para a gente saber quantas notícias tem por empresa. Se eu clicar aqui, a gente sabe, nesta data que eu estou gravando, desse período que eu busquei, das 200 notícias, a loja Renner, que tinha mais notícias, eu posso transformar isso aqui num gráfico. Ok? A gente pode deixar esse gráfico aqui embaixo, consumindo esses dados aqui, posso botar aqui um rótulozinho, aumentar aqui um pouco a fonte. Também posso criar aqui uma tabelinha com a data da notícia, a data aqui, com o título e ir com a URL. Lembrando, pessoal, que a URL, você tem que vir aqui em formato, ou em modelagem, e selecionar a URL da web, tá? Que aí você consegue, transformar isso aqui numa tabela, você consegue vir aqui na tabelinha, em valores, e mandar ele exibir o ícone, pronto, aqui, o íconezinho. e trazer também a notícia. Então, agora eu quero ver as notícias da Renner, tá lá, ele já traz as notícias da Renner, com a data e a hora, e se eu quiser saber de que página veio essa notícia, eu posso trazer aqui, por exemplo, o ID da página também, ó, veio da página 9, da 8, da 7, lá da Bolsa de Valores. Se eu quiser ir pra essa página, basta eu clicar no linkzinho, a página 7 aqui, ó, ele vai abrir a página 7 pra gente, você pode navegar aqui também na notícia, e aí ler a notícia que você quiser, tá? Então, Renato, essa videoaula foi especialmente pra você, espero que você tenha gostado, que você use bastante aí nos seus investimentos. Bom, pessoal, valeu, Renato, espero que você tenha gostado, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, inscreve no canal, clica no sininho pra você receber aí todas as videoaulas e as novidades que a gente lança semanalmente aqui no canal, o maior canal de Power BI do Brasil. Deixa o seu like no conteúdo e nos vemos em breve numa próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri